Chamamos aí os cantores que vão representar a parte musical do bairro. É de um apartamento que vive o meu sorrisão, que eu me encontro aqui mais uma vez e cheio de inspiração. Então eu desabafo as mágoas e as tristezas nesse violão, parece que ele chora com pena dentro do coração. O tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar, com muita gente ao meu redor, mas só você não está. Eu olho pras gemelas hoje à noite, tudo frio a me envolver, e me pego a perceber, que não tenho você aqui. Perto de mim, me sinto tão só, sem teus carinhos pra me aquecer. Tento esconder de mim a solidão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Primeiro que um dia você possa me dizer que não me ouro mais. Toda a nossa história de amor você joga pra trás. Aumenta cada dia essa distância entre nós. Eu pego o telefone, ao menos posso ouvir a sua voz. O verdadeiro amor, o tempo e a distância, nada pode separar. Sou como o céu, a lua, vou ser o mar, tão difícil de se encontrar. Eu fico desesperado, pois não sei o que eu vou fazer. Só não quero ter que imaginar que um dia eu não vou ver você aqui. Perto de mim, me sinto tão só. Sem teus carinhos pra me aquecer. Tento esconder de mim a saudão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Tento esconder de mim a saudão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Tento esconder de mim a saudão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Tento esconder de mim a saudão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Isso aí! Parabéns, meninos, vocês foram ótimos! É isso aí, passagem nas pedras. Obrigada! E nós tivemos aí, portanto, os cantores, né, capitaneados aí por Cecília Moura, Elegância a toda prova, Luciana no violino e Jardel cantando essa música maravilhosa, Vivendo de Solidão no Limão com Mel. Só lembrando que passagem das pedras, o bairro tem como organizadores o Alisson Souza, Remédios e a Associação de Moradores sobre a responsabilidade de Cristiano. Como patrocinadores, tem Mix Modas, Confecções Mesquita, Cimento Nassau, Colégio SESI, como é aqui, Confecções Market, sei lá, Mesquita, né, Mesquita, Mercadinho, O Povo, Pizzaria, Pais e Filhos, né, É a letra aqui de, realmente complicado. Mas o importante é que eu queria agradecer esses patrocinadores, né, por ajudarem a gente aqui no programa, né. E vamos chamar, portanto, a terceira e última atração, terceiro e último show aqui do Passagem das Pedras, chamando o menino e a menina, o menino mais bonito e a menina mais bonita. Edição Irmãos, e vem aí, Maxwell Borges e Daiane Borges. Introduzione a Deus! E,еб�os e上ada! Em, de hoje em dia, a concertagem de celebramos a Universidade de Reed. Sem A located em inglês, mont gdyby a Universidade de Eldo, ouvia, mai bora. Tchau. 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 Muito bem, vamos aplaudir aí a atração final do bairro Passagem das Pedras, Maxwell Borges e Daiane Borges, um casal espetacular aí participando do nosso programa.